Olá participante, vamos dar início ao mercado em foco do mês de maio. Bom, iniciando pelo Plano BD, o Plano BD fechou o mês de maio com patrimônio de 3,54 bilhões, uma rentabilidade no mês de maio de 0,54% contra uma meta de 0,88%. O Plano BD ficou ligeiramente abaixo da meta em função também do INPC, teve uma variação maior do que o IPCA, os títulos são indexados ao IPCA, então ficou ligeiramente abaixo, mas também em relação ao mercado, principalmente mercado de renda variável, nós temos uma exposição pequena em renda variável no Plano BD, mas foi afetado no mês de maio, foi um mês de extrema volatilidade, de aversão a risco. Os destaques aqui, começando para o Brasil, nós tivemos uma piora nas expectativas de mercado, o fato que impactou isso foi a greve dos caminhoneiros, que gerou uma quebra do ciclo produtivo, a gente já vinha com fraco abastecimento, isso acabou piorando também, queda na confiança dos agentes econômicos e tudo isso devido à paralisação da atividade econômica. Com isso nós tivemos uma piora nas expectativas de mercado, até levantadas pelo Fox, da última segunda-feira, o PIB, que no início do ano estava com uma projeção de em torno de 2,51, caiu por uma projeção de 1,55, a taxa Selic, que havia uma projeção de fechar o ano de 2018 em 6,25, o cupom já sinalizou que deve manter essa taxa de 6,5 até o final do ano, tudo indica que ele vai manter essa taxa, alguns apostam em uma elevação, mas até em função do nosso cenário econômico, da atividade econômica fraca, PIB fraco e desemprego ainda elevado, eu acredito que o Banco Central vai manter essa taxa, o cupom vai manter essa taxa Selic inalterada em 6,5 até o final do ano. Bom, os títulos tiveram uma piora nas taxas, até em função desse cenário que eu descrevi aqui, o cenário local, os títulos que estão marcados a mercado tiveram um impacto negativo, isso também piorou um pouquinho o segmento de renda fixa, mas no ano, no ano de 2018 até maio, o plano BD está com uma rentabilidade acumulada de 3,15% e uma meta atuarial de 2,48%, então estamos aí no acumulado do ano acima da meta atuarial. Indo para o plano CV, o plano CV fechou o mês de maio com patrimônio de 798 milhões de reais, o destaque no mês foi investimento no exterior, teve uma valorização de 1,42%, parte disso, indexada ao dólar, foi positivo para a carteira, o dólar teve uma apreciação muito forte frente ao real, e isso ajudou esse tipo de investimento na nossa carteira. No mês, nós tivemos uma rentabilidade negativa de 0,06%, muito próximo a zero, o plano CV, a carteira dele tem um perfil mais arriscado, ele assume mais risco, então tem não só a parte de estruturados, com fundos de investimento obliário, mas também ações, isso acabou impactando o plano no mês de maio. No acumulado, a rentabilidade está em 3%, ficou ligeiramente abaixo da meta atuarial de 3,49%. A gente acredita que esse movimento é sazonal, nós tivemos uma piora no mês de maio, mas a tendência é que essa piora tende a se dissipar nos próximos meses, vai atrair novos investidores, até porque os preços estão muito depreciados, principalmente as ações em bolsa de valores, e isso tende a chamar novos investidores. Outro fato também que impactou negativamente, vindo lá do exterior, é a guerra comercial traçada pelos Estados Unidos, Estados Unidos, China e União Europeia. A China diz estar em guerra comercial com os Estados Unidos, e prometeu medidas duras contra o Washington, o governo chinês liberou, reduziu a taxa do compulsório, injetando mais dinheiro na economia, em torno de 100 bilhões de dólares, isso para ajudar as empresas que estão sendo afetadas por essas tarifas impostas pelos Estados Unidos. A União Europeia também anunciou novas medidas protecionistas contra os Estados Unidos, até em retaliação às altas tarifárias para a importação de aço e alumínio vindos da Europa. Os Estados Unidos, em resposta, diz que vai atuar nas importações de automóveis europeus, tudo isso acaba gerando aversão ao risco para o investidor. E aí, em busca de ativos mais seguros, num momento como esse, os investidores acabam sacando de emergentes, como o Brasil, e acabam migrando para os títulos, para os bonds americanos, em busca de proteção. Então, só nesses últimos 10 dias, já houve uma retirada de 8,5 bilhões de dólares de mercados acionários emergentes. Bom, eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês e até o próximo mês.